E agora eu tenho uma dica muito bacana pra você. Aliás, você já está acostumado em entrevistas ao vivo, dicas importantes. É TV Franca. Leva o nome da cidade, fala das coisas da cidade e aquelas coisas que são realmente importantes. Vamos falar sobre esse evento que é extremamente muito bacana. Eu gosto demais da Festa das Nações e já começa amanhã. Esse evento em prol do IANSA, que é uma entidade que dispensa comentários em relação ao trabalho que é prestado aqui na cidade. Eu tenho a Eliane Bonini, travou aí o sinal, a gente vai tentar restabelecer o sinal com a Eliane. Agora sim, tudo ao vivo pra você que nos acompanha. Eliane, mais uma vez, muito obrigado por participar do JA23. Tá tudo pronto já pra Festa das Nações ou não? Boa noite. Boa noite e muito feliz. A gente está com uma oscilação de sinal, tudo ao vivo. Claro que a gente faz aqui o nosso trabalho também com o sinal da internet. Vamos tentar restabelecer o sinal. Enquanto isso, coloque as imagens. Eu passei lá pela Praça da Capelinha durante o dia de hoje e pude acompanhar a montagem dessa estrutura lá na Praça da Capelinha, onde acontece a Festa das Nações. Então tá tudo organizadinho, começa hoje, começa amanhã, na verdade, eu já tô ansioso. Começa amanhã, vai até o dia 23 com muitas novidades, né? Com pratos saborosos, com música, apresentações aí por parte de cantores aqui da nossa cidade. E muito mais importante do que isso, você aproveitar e se divertir, você vai estar ajudando pela boa causa. restabelecido com o contato? Eliane, vamos tentar agora. Tá tudo pronto ou não? Sim, tudo pronto, graças a Deus. Convidamos, né, a todos pra participar da quinta edição da nossa Festa das Nações, com barracas típicas. Barraca brasileira tem o arroz de arado, o torresmo, o frango a passarinho. Barraca italiana com risoto, espaguete, fogaça. Então tem muitas coisas gostosas lá na festa e estamos esperando todos pra participar junto conosco. E tudo em prol da Iança, pra nossa construção da nossa sede própria, que já tá na fase da laje. Então, tudo preparado com muito amor, muito carinho, por mais de 200 voluntários envolvidos nessa ação. Bacana, Eliane. Que hora que começa a festa a partir de amanhã? Amanhã, a partir das 19 horas e no domingo, a partir das 11 horas da manhã. Vamos ter shows artísticos também, Tunico e Amigos vão estar se apresentando lá no palco. E além disso, tem o espaço Kids, pras crianças, os pais podem ir, levar os filhos. É uma festa bem familiar. Bacana. E tá sendo retomada, né, Eliane? Porque, realmente, nos últimos anos, a Uiança, que não tem recursos públicos, né, não tem repasses de verbas, conta com o apoio da comunidade, com as doações e com a arrecadação desses eventos, a Festa das Nações tá sendo retomada esse ano, isso? Isso, dois anos sem a festa, retomando-nos agora, numa expectativa, assim, de muita satisfação e gratidão as pessoas que estão nos ajudando. E, como você falou, o Uiança depende muito da ajuda da comunidade. O nosso trabalho, 90% é de voluntários que se dedicam, que abraçam a causa. Então, a gente só, só temos que agradecer a todos. Bacana. Só pra gente recordar, aquela pessoa que tá nos acompanhando agora no JR23, o Uiança, ele atende pacientes, né, e também familiares que fazem tratamento contra o câncer, é isso, Eliane? Isso. A Casa de Apoio atende Franca e mais de 30 cidades. E nós oferecemos refeição, hospedagem, apoio social, psicológico, empréstimos de equipamentos hospitalares, cesta básica, suplementos alimentares, temos a oficina de peruca, que a gente trabalha com a autoestima da mulher, que tá fazendo quimioterapia também. Então, é todo um trabalho voltado ao paciente e às pessoas e seus acompanhantes. Sete horas e vinte e um minutos. É muito bacana eu falar aqui com a Eliane, porque realmente eu sou suspeito pra falar, né, gosto muito do trabalho que é feito pelo Ianzan, e muito mais dos eventos que eles promovem. Porque, gente, é uma delícia. Sete horas da noite, a partir de amanhã, é isso, né, Eliane? Eu vou terminar o programa daqui e já vou passar lá. Isso, vai lá. Eu vou ficar te aguardando e espero que todos também participarem. E colocar um tijolinho lá na nossa obra, que essa obra, ela vai trazer mais conforto, mais qualidade e um tratamento humanizado e com dignidade, né, essas pessoas que tanto necessitam do nosso apoio. Bacana. A gente tá divulgando a Festa das Nações, que você, eu tenho certeza, né, que na audiência qualificada aqui da TV Franca, você vai lá, vai contribuir, mas a contribuição com o Ianzan, Eliane, ela pode acontecer durante o ano todo, né, tem, vocês têm um trabalho também de captação de recursos, já falei aqui que vocês não têm ajuda de poder público, né, com verba estadual ou federal ou até mesmo municipal. As pessoas podem fazer doações a qualquer tempo aí pra o Ianzan. Como é que faz? Explica, aproveita a oportunidade também. Então, nós temos um plano de captação pra pessoas físicas e pessoas jurídicas, que podem começar com valor no mínimo de 30 reais pra nos ajudar mensualmente. E as pessoas também nos ajudam através de comprar os eventos promocionais, né, que o Ianzan também realiza todo mês, promoção de pizza, lasanha, jantares. Então, são diversas atividades promocionais que realizamos pra gente conseguir manter essa obra Ianzan. Correto. Qual que é o telefone do Ianzan aí? Também, pessoal, é fácil procurar aí pelas redes sociais, né? Isso, né, o Facebook, o Instagram, Casa de Apoio Ianzan. E o nosso telefone de contato é 3409-2461. Convidamos também a todos, se quiserem conhecer de perto o nosso trabalho, a gente fica muito feliz de recebê-los. Bom, vamos só repetir o telefone, Eliane, por favor. 3409-2461. 3409-2461. Tá certo. Eliane, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no JRE 23. Eu tenho certeza que você está muito aterefada, tirou um tempinho pra nos atender, porque está na correria de véspera de início do evento. Eu sei como é que é. É um trabalho aí que requer muito cuidado, também muito trabalho, mas vou ser sempre muito gentil nos atendendo no JRE 23. Muito obrigada aí vocês pelo apoio e contamos aí com a presença de vocês lá pra gente dar um abraço e agradecer pessoalmente. Com certeza. Pode aguardar, estaremos lá amanhã. Tá bom? Obrigada. Obrigado.